Oi gente, vamos falar? Fiquei muito feliz com a entrega da casa da Sueli, aquela emoção toda, não tem nem como falar que aquilo ali foi algo forçado, teatro, porque você via nos olhos dela a emoção do que Eliseu estava proporcionando a ela, através de vocês escritos que tem um carinho enorme pelo Eliseu, que confia no trabalho dele e a cada dia, ele num calado, ele está desmascarando os inimigos. Então é assim que é a vida, esse negócio você não tem que ficar batendo boca com o inimigo, o inimigo você pisa na cabeça. Então é essa a finalidade do vídeo e mostrar também o quanto Eliseu é querido, e o cada dia, gente, com todas as ofensas, ofensas de pessoas que não têm gabarito, pessoas que não têm pedigree, pessoas que não têm condições de falar nada, porque você só pode falar alguma coisa quando a tua vida, quando você faz algo melhor, não pior. Então são pessoas que estão desesperadas, pessoas que tentam de tudo quanto é jeito, que está tendo ainda alguma coisa, porque os escritos do Eliseu não aceitam tanta humilhação com o Eliseu e ainda vai defender o Eliseu. Porque se não fosse isso, a situação seria bem pior para o lado da maldade. Agora uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu estou ansiosa, ansiosa, para quem assiste, para quem sabe do prosseguimento dos canais, a gente tem uma certa noção, a gente sabe mais algumas coisas. Por quê? Porque nós não estamos aqui para pegar visualização com maldade contando mentira. A gente está aqui comentando algo realmente sério, algo que está acontecendo. Não é querer destruir uma pessoa pelo simples prazer de destruir ou pelo simples prazer de achar que pode brigar com um canal como o do Eliseu. É cair do cavalo, né, gente? É cair do cavalo porque é o que eu sempre falo. Ele está chegando a um milhão, mas as visualizações que ele tem no canal dele é de canal grande, é de canal de 4, 5, 10 milhões de inscritos. Essa é a realidade. Vocês pegam aí, você vê tanto canal aí de um milhão, um milhão e pouco, canal destruído. Canal que não vai para frente, é aquela mesmice. Já teve canal nessa mesmice no passado. Tem que há alguns canais aí, atuais, que estão na mesmice. Então, tem uma larga diferença. Esse, as visualizações do Eliseu, é além dos números de inscritos que ele tem. Mas ele vai ultrapassar, porque ele merece, não é a placa de ouro, ele merece a placa de diamante, já. Pela pessoa maravilhosa que é ele. O menino, sabe? O menino coração. É que eu falo pra vocês, continuam falando. Quem dera, se existisse em cada estado, um Eliseu, um Eliseu, fazendo por uma família. O que Eliseu faz pra família lá da terra dele, já estaria bom demais. Já estaria bom demais. Porque eu falo pra vocês, é o que eu sempre falei, que ele parecia... Sempre falei aqui, desde o começo, que eu venho comentando sobre o Eliseu. Que a pegada do Eliseu é igual a do Gugu. Sempre falei isso. E é. E ele fez um vídeo falando que o ídolo dele, a vontade que ele sempre teve, era de ser igual ao Gugu em ajudar as pessoas necessitadas. Então, tá aí, né? E nós temos mais é que ficar satisfeita, gente. É ficar feliz de ter um menino como o Eliseu, fazendo tanta coisa boa. Coisas que, às vezes, político, às vezes, pessoas que teriam todas as condições de ajudar. Os necessitados não ajudam. E ele, com carisma dele, com carinho dele, ele, cada dia, mostrando pra que ele veio. Essa é a diferença, tá, gente? Das pessoas que têm a marca. As pessoas que querem fazer o bem. As pessoas que realmente se importam com o ser humano. E vem aí pra vocês, agora, uma dobradinha maravilhosa. Que vocês vão conhecer um rapaz que ele, desde o começo que ele fez o canal dele, ele falou que ele tem muita vontade de conhecer o Eliseu. Que é o José Lino. Também tem um irmão dele maravilhoso. E vocês vão conhecer esse menino também, novo, maravilhoso. Pessoa humilde mesmo. Podem falar o que quiser, tá? Mas José Lino, ele está indo na pegada do José Eliseu, do Eliseu Silva. E, quer dizer, só tem coisas boas pra mostrar pras pessoas o que é amor, o que é caridade, o que é você ter Cristo no teu coração. Então, essa é a finalidade, né, gente? Das pessoas verem realmente, em obras, em atitudes, quem é a pessoa. E não interessa, gente. É que eu já falei, não interessa. Pra pessoas de canais aí, que tá aí só pra querer ganhar visualizações, usando de maldade, de mentira. Não adianta fazer, porque Eliseu é chegar no topo, sabe? E eu tô pedindo a Deus mesmo que ele chegue no topo. Não é que eu esteja exaltando o homem na figura do Eliseu, mas eu estou exaltando as atitudes do Eliseu. É do que nós, ser humanos, estamos aqui pra ajudar. Nós somos simplesmente servos. Nós estamos aqui no mundo para servir as coisas de Deus. Então, é com atitude. É com atitude. É realmente mostrar pra que veio. E é o que eu falo pra vocês. As pessoas falam, ah, Eliseu tá quieto. Eliseu, gente, é o que eu falo pra vocês. Eliseu não tem que dar satisfação pra canal nenhum. Ele, a função do Eliseu é prosseguir. Ele tem uma junta de advogado. Ele tem várias pessoas que tomam conta do canal dele. Então, o Eliseu não tem que ficar abrindo vídeo e falar nada pra ninguém, não. Eles estão doidos pra isso. Quem são eles pra Eliseu ter que dar satisfação? Quem são eles? Eles não são nada. Pelo contrário. Eles que gostariam de ser o Eliseu. Então, gente, pode preparar que tá aí, já tá aqui no Brasil, o José Lino, que vocês vão ficar encantada com o trabalho dele. É um rapaz de Moçambique, da África. Um rapaz maravilhoso. Maravilhoso. Já estão questionando o fato dele estar conhecendo o Brasil. As pessoas não sabem. Não sei se é por falta de cultura, não sei. O Brasil ama o pessoal de Moçambique. Tem várias igrejas. Tem várias igrejas. Não tô dizendo que é igrejas que estão ajudando, não. A obra, não. Mas eu estou falando que tem várias igrejas na África. Várias igrejas em missões em Moçambique. Então, e é um país que fala um português. Então, fica mais fácil do brasileiro se enturmar com eles e eles com o brasileiro. E também não tem nada a ver do José Lino estar aqui para mostrar para os brasileiros o trabalho dele em Moçambique. Porque tem muita gente que tem o desejo da missão no coração. Então, por que não? Também ajudar o irmão lá. Qual é o problema? Qual é o problema? O povo brasileiro é um povo farto. É um povo rico. É um povo abençoador. Por isso que Deus sempre está protegendo o povo brasileiro contra tudo e todos. Que coisas piores não aconteceu com o Brasil. Por quê? Porque Deus tem compromisso com o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, querendo ou não, é um povo abençoador. O povo brasileiro é um povo amoroso. E podem falar o que quiser do povo brasileiro. Eu tenho orgulho em ser brasileira. Eu tenho orgulho do meu povo. Então, é assim. Não tem nada a ver. Hoje, José Lino sair lá do Moçambique. E está conhecendo vários capitais do Brasil. Qual é o problema? Qual é o problema dele estar aqui mesmo? Mostrando o trabalho dele lá em Moçambique. Qual é o problema? Qual é o problema de algum brasileiro ir lá e passar a ajudar o José Lino também? Qual é o problema? Aonde que está o erro? Aonde? O dinheiro é meu. Eu ajudo quem eu quiser. E aí? Qual é o problema? Se eu, como brasileira, achar que devo ajudar, fazer missão com o pessoal da África, por que não? E outra coisa. Tem muito brasileiro que ajuda a África. Muito brasileiro que ajuda a África, se vocês querem saber. Muitos. Tem muito trabalho de missões na África. Muito, muito trabalho de missões. Porque é um povo que, com todo sofrimento, é um povo alegre. É um povo feliz, que canta, que louva a Deus. Que não amaldiçoa as coisas de Deus. Este é o povo da África. Este é o povo, principalmente, de Moçambique. Eu falo Moçambique porque a gente tem mais contato com o povo de Moçambique. Então, é um povo maravilhoso. É um povo alegre, colorido, festeiro. Tudo, sabe, é louvo. Tudo é com música, tudo é com dança. Este é o povo de Moçambique. Então, vocês vão conhecer. Se vocês ainda não conhecem, vocês vão conhecer o José Lino. Um rapaz super humilde, super simpático. E super sincero. Às vezes, as pessoas que não estão acostumadas com sinceridade, vai estranhar algumas palavras porque ele também não consegue pegar tudo. As mães do brasileiro. Então, ele é muito natural. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Vocês podem saber que é um menino do bem também. E vocês podem guardar que vai ter a dobradinha do Eliseu com José Lino. Porque José Lino está no Brasil com a finalidade de conhecer o Eliseu. Porque Eliseu, lá fora, já está sendo conhecido lá fora pelo trabalho dele. Lá fora, já chegou o menino de ouro, Eliseu Silva. Então, as pessoas lá fora têm muito carinho pelo Eliseu. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.